Gonzaguinha Eu não me dê nessa lixo Primeiro sem me perguntar se eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu fingiria até o fim Quando te vejo com ela eu me desconcerto a minha boca Eu me investigo até a morte, eu te deixo louca com teus olhos E eu sem querer me apaixonei, não lutei, não revidei Esse amor natural que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, não tem segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira mais Quero você do jeito que quiser, não tem segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz, o segundo do teu tempo já me satisfaz E vem dançar com o seu lixo Olha o bezeiro, menino, saca lá Primeiro sem me perguntar se eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu fingiria até o fim Quando te vejo por perto eu me desconcerto a minha boca Me deixa louca com teus olhos Virar minha roupa com teus olhos E eu sem querer me apaixonei, não lutei, não revidei Esse amor natural que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, não tem segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira mais Quero você do jeito que quiser, não tem segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz, o segundo do teu tempo já me satisfaz E vem dançar com o seu lixo Para a Gozaguinha pra do sonho Chama mais um menino, senhor Bora, roça um dia Olha que juntas o arroba pode ir embora Vamos dividir mais o nosso quarto Já faz muito tempo a gente não se deita Junto faz de conta que não me conhece Passa a noite inteira a gente não se fala Amanhece o dia na mesma rotina Sempre vim de tudo pra não te perder Briguei com meu mundo, lutei por você Você jogou fora, chega de sofrer Eu não sou de ninguém, sou apenas escravo Do nosso amor, seu dia te amei Só sei que hoje, tudo acabou Eu não sou de ninguém, sou apenas escravo E do nosso amor, seu dia te amei Só sei que hoje, tudo acabou Tudo não interessa, lixo Olha que juntas o arroba pode ir embora Vamos dividir mais o nosso quarto Já faz muito tempo a gente não se deita Junto tudo que não me conhece Passa a noite inteira a gente não se fala Passa a noite toda na mesma rotina Sempre vim de tudo pra não te perder Briguei com meu mundo, lutei por você Você jogou fora, chega de sofrer Eu não sou de ninguém, sou apenas escravo O nosso amor, seu dia te amei Só sei que hoje, tudo acabou Eu não sou de ninguém, sou apenas escravo O nosso amor, seu dia te amei Só sei que hoje, tudo acabou E tudo acabou E tudo acabou É bom demais, olha o que eu fiz Só no chinelado, vai, vai Você se serve com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até que ela percebeu que esfriou demais Seu toque não traz mais Não adianta lenha na fogueta Porque não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você pode pensar Poucos metros quadrados Viram labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E não se importa Mas saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Viram labirinto Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até que ela percebeu que esfriou demais Seu toque não dá mais Não adianta lenha na fogueta Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você pode pensar Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Eles viram labirinto Ela é toda bonitinha Ela é toda safadinha Ela é toda gostosinha Tira a onda de patricinha E ela mora na cidade E tem muitas vaidades Mas quando chega no piseiro Mostra ela de verdade E quando toca a pisadinha E fica toda assanhadinha E quando toca o que ela gosta A dona da chão ela bota E quando chega no piseiro Ela rebola o dia inteiro E quando toca o que ela gosta A miserável e chama na bota Vamos embora Ela é toda safadinha Ela é toda gostosinha Ela mora na cidade E tem muita vaidade Mas quando chega no piseiro Ela rebola o dia inteiro Quando toca o que ela gosta A patricinha chama na bota E quando toca a pisadinha E fica toda assanhadinha E quando toca o que ela gosta A miserável e chama na bota E quando toca a pisadinha Fica toda assanhadinha E quando chega no piseiro Ela rebola o dia inteiro Quando toca o que ela gosta A miserável e chama na bota Não para não Não para não Não para não Assim, menino Zaguinha, produção Você tá achando que vai Vai me esquecer não Ainda estou aí Dentro do seu coração Amor que você não apagou Toda a legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que Só tem eu Bota pelo amor de Deus Toda a ordem dele está lixou Você tá achando que vai Vai me esquecer não Ainda estou aí Dentro do seu coração A ponto que você não apagou Da legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que Só tem eu E volta pelo amor de Deus Bora swingar, bora swingar Vai se inscrever no canal aí Agora é diferente Você não Me quer mais Nada que eu te diga Vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só um beijo Oh, 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 oh Só um beijo Ma, oh, oh, oh Vamos ser mais Agora é diferente Você não Me quer mais Nada que eu te diga Vai te fazer Voltar atrás O errado foi ele, o trouxe foi ele Nunca eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quer ir embora, eu deixo, mas antes de me dançar mais um beijo Quer ir embora, eu deixo, mas antes de me dançar mais um beijo Dançar um beijo Oh, dançar um beijo Oh, sale show Vamos embora no piseiro, menino Bora mais uma chama aí, menino Essa morena que tá aqui do meu lado, de vestido comprido e catudo decotado Essa morena que tá aqui do meu lado, de cabelo comprido e vestido decotado Tá me olhando, eu acho que tá dando mole, eu quero ver ela dançar um beijo Piseira com bola e 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 eu quero ver você Dançar um beijo Eu quero ver eu tô dançam Que tá dando mole, eu quero ver ela dançar piseiro com bola e bola Essa morena que tá aqui do lado, de cabelo comprido e vestido decotado Tá me olhando, eu acho que tá dando mole, eu quero ver ela dançar piseiro com bola e bola E bola e bola, e bola e bola, tá vendo, olhando, eu acho que tá dando mole E bola e bola, e bola e bola, eu quero ver ela dançar piseiro com bola e bola Com bola e bola, com bola e bola, tá me olhando, eu acho que tá dando mole E bola, e bola, e bola, e bola, eu quero ver ela dançar, piseiro com bola e bola Ela mora no tabu ré, e eu moro na vilinha, todo final de semana, e ela vem com as amigas E pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão, ó só o meu fusquinha E pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão, ó só o meu fusquinha E me pergunta pra entrar, corrida pra dar valer, e pode vir, pode vir, pode chegar E me pergunta pra entrar, pergunta se tenha, e pode vir, pode vir, pode chegar Ô bíbe, ô bíbe, a galera dançando com o som do meu fusquinha Ô bíbe, ô bíbe, e tá lotado, tá cheio de novinha Ô bíbe, ô bíbe, e dançando com o som do meu fusquinha Ô bíbe, ô bíbe, chama no piseiro, menino senhor Ela mora no tabu ré, e eu moro na vilinha, todo final de semana, e ela vem com as amigas E pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão, ó só o meu fusquinha E me pergunta se tenha, pergunta se pode entrar, e pode vir, pode vir, pode chegar Me chama pra dar valer, me pergunta se tenha, e pode vir, pode vir, pode chegar Ô bíbe, ô bíbe, a galera dançando com o som do meu fusquinha Ô bíbe, ô bíbe, a galera dançando com o som do meu fusquinha Ô bíbe, ô bíbe, vamos lá meninazinha Chama mais um para o nosso senhor Alô que, que só é esse, que tá tocando aí no paredão Alô que, que só é esse, que tá tocando aí no paredão O camarote tá letando, a casa tá bombando, as ovinhas tão chegando Tão tudo revalando, o camarote tá levantando, a casa tá bombando Novinha dançando, o convidão tá dançando Alô que, que só é esse, que tá tocando aí no paredão Alô que, que só é esse, que tá tocando aí no paredão Alô que, que só é esse, que tá tocando aí no paredão Alok, isso aí sim, que as novinhas descem até o chão A casa tá roubando, os camarote tá lotado As novinhas tão chegando no rebolado A casa tá lotada, o camarote tá roubando As novinhas tão chegando, chegando e rebolando Alok, isso aí sim, que tá tocando aí no paredão Alok, isso aí sim, que tá tocando aí no paredão Alok, isso aí sim, que tá tocando aí no paredão A casa tá roubando, os camarote tá roubando As novinhas tão chegando, dançando e rebolando A casa tá lotada, o camarote tá roubando As novinhas tão chegando, só no rebolado O camarote tá roubando e a casa tá roubando As novinhas tão chegando, se rebolando Alok, isso aí sim, que tá tocando aí no paredão Aloquei, e só esse, é só lixo ou balança a multidão Aloquei, e só esse, que tá tocando aí no paredão Aloquei, e só esse, que as novinhas desentem o chão Aloquei, e só esse, que as novinhas desentem o chão Aloquei, e só esse, que as novinhas desentem o chão O Brad Pitt, será o Stallone, será o Brad Pitt, será o Stallone O que que ele é? Mas não é um, só anda de carrão parece Mas não é um, o que que ele é? Mas o Stallone Você não sabe o que é sofrer, por alguém que não te quis Eu te dei o meu amor, você não me deu valor Olha, parece o Brad Pitt, parece o Stallone O que que ele é? Será o Brad Pitt, será o Stallone? Ele parece, mas não é um Stallone Vem com o Stallone, show! Para com isso, para com isso! Quem é, quem é? E ele chega no forró e começa a dançar Todo mundo fica olhando, começa a se admirar O rebolado parece, mas não é um Parece o Brad Pitt com o corpo do Stallone Parece, 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 não é um O que que ele é? É um Tchol, é um Tchol Será um Brad Pitt, será o Stallone Ele é uma quase mulher, sei lá O mundo dela é Gozaguinha Eu bebo, eu bebo sim Quem não quiser beber, não vou insistir Agora não venha conversar Querendo botar a culpa na cachaça A culpa não é dela, não Não é não, não é não, não é não A culpa é da irra, pariga Que não te deixe, não sai da sua vida A culpa não é da cachaça Ou não achar perdido e ninguém te dá de graça A culpa é da irra, pariga Que não te deixe, não sai da tua vida A culpa não é da cachaça Ou não achar perdido e ninguém te dá de graça Eu bebo, eu bebo sim Quem não quiser beber, não vou insistir Agora não venha conversar Querendo botar a culpa na cachaça A culpa não é dela, não, não é não, não é não, não é não A culpa é da irra, pariga Que não te deixe, não sai da sua vida A culpa não é da cachaça Não achar perdido e ninguém te dá de graça A culpa é da irra, pariga Que não te deixe, não sai da sua vida A culpa não é da cachaça Não achar perdido e ninguém te dá de graça Bora mais um menino Segura o JP, porra bacana Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor JP, porra bacana Eu nasci na capital, mas gosto do interior Meu esporte é vaquejado, não nasci pra ser doutor Se torna na fazenda tem tudo o que a gente quer Por肉, porra tem vaquejado, tá lotado de mulher Nasci na capital, mas gosto do interior Meu esporte é vaquejado, não nasci pra ser doutor Se torna na fazenda tem tudo o que a gente quer Porra tem vaquejado, tá lotado Sou vaqueiro doutor, sou vaqueiro doutor Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor Quando eu nasci na capital mas gosto do interior Meu esporte é vaquejado eu não nasci você dotou Tem tudo que a gente quer tem passe ou rock tem vaquejado Eu tô lotado de voitão Nasci na capital mas gosto do interior Meu esporte é vaquejado eu não nasci você dotou Vitória na planela tem tudo que a gente quer Tem passe ou rock tem vaquejado eu tô lotado Sou vaqueiro tratou Sou vaqueiro tratou Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor Sou vaqueiro tratou Sou vaqueiro tratou Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor Sou vaqueiro, doutor, sou vaqueiro, doutor Sou vaqueiro, doutor, sou vaqueiro, doutor Quando ele chega na fazenda ele tem o seu valor Vamos sim Para mais uma senhora Como fala o nome dela aqui perto de mim Vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse teu amor covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de quatro dias de vaquejada E ela não está Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de quatro dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Mãe que sabe show A pior parte é Tirar ela da minha mente Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse teu amor covarde Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de quatro dias de vaquejada E ela não está Pra me abraçar É na segunda-feira Depois de quatro dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de quatro dias de vaquejada E ela não está Pra me abraçar É na segunda-feira Depois de quatro dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É gostar do show Bora mais um menino senhor Oh baby Seu cheiro não me sai do meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aí no meu colchão Pra gente fazer amor Tô setando Com o olho amanhoso Bonito e safado Pedindo da tapa Tô rolado Com o quarto espelhado Me fará de safada Tô setando Com o do seu lado No quarto espelhado Do tapa na cara Me fará de safada É tapa na rapa Vai Já ouviu, menino? Oh baby Seu cheiro não me sai do meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aí no meu colchão Pra gente fazer amor Tô setando Com o olho amanhoso Tudo bonito e safado Não tapa na cara Espelhado Tudo espelhado É puxão de cabelo É tapa na raba Tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca E chamar de safada Quando eu suado No quarto espelhado É puxão de cabelo É tapa na raba Chama no piseiro Arretado, menino Nossa, que agoniado Nossa, que é a produção É que o salve show Que é muito bom É bom demais É que o salve show Que é muito bom É bom demais É que o salve show É bom, é bom, é bom demais É que o salve show Chama aí Tem mais O Paranóque é um Atrás da outra Vai Fecha as portas Desse bar Madame Hoje basta Que só eu De homem Chega com o zaguinho Aqui na porta Vou andar Na noite de cada mulher Fazer o cigarro Minha cachaça Cabaré Pô na pipoca Em meu salário Com raparigo Whisky e cigarro Madame Pode cobrar Caro Mulher bonita Eu pago dobrado Pô na pipoca Em meu salário Com raparigo Whisky e cigarro Madame Pode cobrar Caro Mulher bonita Eu pago dobrado Bora piseira Fecha as portas Desse bar Madame Hoje basta Que só eu De homem Vou pagar A noite De cada mulher Faz meu cigarro E minha cachaça Cabaré Pô na pipoca Em meu salário Com raparigo Whisky e cigarro Madame Pode cobrar Caro Mulher bonita Eu pago dobrado Pô na pipoca Em meu salário Com raparigo Whisky e cigarro Madame Pode cobrar Caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vamos ver mais Paraná Você não tem jeito não É meu fã de coração Tu pede o histórico Que eu faço Com a minha costa É só esculacho Quer me acompanhar Tudo bem Você meu amigo Nem vem Tá tudo com Deus Eu sei o que fazer Cuidado pra tu não endoidecer E faz um fixa E faz um fixa E faz um fixa E quando tu pagar Nas contas Eu deixo Tu se intrometer Faz um fixa E faz um fixa E quer saber Da minha vida Vai ter que pagar Pra ver Faz um fixa E faz um fixa E quer saber Da minha vida Vai ter que pagar Pra ver Faz um fixa E faz um fixa E quando tu pagar Nas contas Eu deixo Tu se intrometer Você não tem jeito não, é meu fã de coração Pede o estudo que eu faço, mas na minha frente é só esculacho Quero acompanhar, tudo bem, pra ser meu amigo, né vem Tá todo curioso, já sei o que fazer, cuidado pra tu não endoidecer Faz um fixaê, faz um fixaê, quer saber na minha vida, vai ter que pagar pra ver Faz um fixaê, faz um fixaê, quando tu paga mais conta, eu deixo tu se intrometer Faz um fixaê, faz um fixaê E faz um fixaê, faz um fixaê, quando tu paga mais conta, eu deixo tu se intrometer Faz um fixaê, faz um fixaê, quer saber na minha vida, vai ter que pagar pra ver Faz um fixaê, faz um fixaê, e quando tu paga mais conta, eu deixo tu se intrometer E manda mais um, menino Eu vou ficar aqui lembrando do que você E todo o amor desse mundo que eu te dei Você foi assim no meu coração Eu te quero mais não, adeus solidão A Deus pra você acabou de me perder Meu filho, nosso amor, não quero nem te ver Eu quero ser feliz com o novo amor Não quero nem lembrar Porque tudo acabou, sou horrorosa Sabe a quem me perdeu É o filho, nosso amor, se acabou morrer Eu quero ser feliz com o novo amor Não quero nem lembrar Porque tudo acabou, sou horrorosa Sabe a quem me perdeu É o filho, nosso amor, se acabou morrer Não ficar aqui chorando tudo que passei Me transformou desse mundo que eu te dei Você foi assim no meu coração Eu te quero mais não, adeus de solidão Adeus pra você, acabou de me perder Pode me dizer, não quero nem te ver Eu quero ser feliz com um novo amor Quero nem lembrar porque tudo acabou, sou horrorosa Sabe que me perdeu, é o fim do nosso amor, se acabou morreu Eu quero ser feliz com um novo amor Quero nem lembrar porque tudo acabou, sou horrorosa Sabe que me perdeu, é o fim do nosso amor, se acabou morreu Vai chorar tudo, vai lembrar que é um difícil sofrer Vai chorar tudo, vai ensinar tudo que eu te falei Que eu quero ser feliz com um novo amor Quero nem lembrar porque tudo acabou, sou horrorosa Sabe que me perdeu, é o fim do nosso amor, se acabou morreu Vem com o Salishou Bora mais menino, só começando E tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se apresentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver na sexta-feira sem a pá Sem meus virotinhos, sem minhas cachaça Aliança no meu dedo, só se for pra brigar Quer me amarrar, se meu amor fosse bom Ninguém tava solteiro e porque pega só um, se eu pego o mundo inteiro Se meu amor fosse bom, ninguém tava solteiro e porque pega só um, se eu pego o mundo inteiro Se tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se apresentar Vira essa boca pra lá E como é que eu vou viver na sexta-feira sem a pá Sem meus virotinhos, sem minha garrafa Aliança no meu dedo, só se for pra brigar Quer me amarrar, se meu amor fosse bom Ninguém tava solteiro e porque pega só um, se eu pego o mundo inteiro Namora fosse bom, ninguém tava solteiro Porque pega só um, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro E porque pega só um, se eu pego o mundo inteiro Música Música Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama aí É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Eu só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Sou eu que tô tirando o seu cangote Sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Bora mais um minuto Uma brincadeira da menina Putaria na sala Na sala Na sala Pega o donadinho e esprego na sala Na cara Do papai A brincadeira da menina Putaria na sala Na sala Na sala Pega o donadinho e esprego na cara Na cara Do papai Aí eu vim doido e começo a falar Eu com meus amigos tenho um monte de mulher Tem quatro mulher por baixo Com quatro mulher por cima O negócio bom é chamego de menina Brincadeira da menina Putaria na sala Na sala Na sala Pega o donadinho e esprego na sala Na brincadeira da menina Putaria na sala Na sala Na sala Pega o donadinho e esprego na cara A cara Do papai Pega o salve show Pega o donadinho e esprego na sala Pega o donadinho e esprego na sala Pega o donadinho e esprego na sala Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão da balada, as amigas, vai ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem com o Sancho Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando eu volto o CD do avião Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira, não fica comigo O Sancho é o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão da balada, as amigas, vai ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E manda mais aí, menino E manda mais aqui Para conseguir a boca anda A saideira sim Quando chega o fim de semana ele já sabe o café É fazer um vale ele só pensa em beber O auxílio emergencial, dar a venda todo mundo Não quer mais trabalhar vai virar um balador O décimo terceiro padrão adiantou Eu sou a metade mas o bicho já gastou Aí no outro dia ele chega reclamando Tá quase duro e o dinheiro se acabando E ele tá de folga, ele tá de folga Quando começa a beber, papai não tem mais óbvio Ele tá de folga, ele tá de folga Quando começa a beber, papai não tem mais óbvio Ele tá de folga, ele tá de folga Quando começa a beber, papai não tem mais óbvio Fora a cabeça Chama meu desejo Chega o fim de semana ele já sabe o que fazer É fazer um vale ele só pensa em beber O auxílio emergencial, dar a venda todo mundo Não quer mais trabalhar vai virar um balador O décimo terceiro padrão adiantou Pagou só a metade mas o bicho já gastou Aí de manhã cedo ele chega reclamando Que já tá duro e o dinheiro se acabando Ele tá de folga, ele tá de folga Quando começa a beber, papai não tem mais óbvio Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaliei Não tive coragem Tô vendo assim que me bate saudade Tô evitando os lugares pra sair Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração por no meu chip E só pra te falar Nessa noite eu te ligar Não me atendi Se a caixa de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaliei Não tive coragem Tô vendo assim que me bate saudade Tô evitando os lugares pra sair Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração por no meu chip E só pra te falar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a caixa de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se a caixa de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Mas é alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Olha o piseiro apaixonado E arretado Vem com o Gonzaguinho Abra o sol É bom demais Menino finalizando aí Galera se inscrever no canal aí Gonzaguinho gravações Sassali show Caralho do Piseiro bom E vamos curtir Obrigado meu amigo Gonzaguinho Obrigado meu amigo Gonzaguinho Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo